O depoimento do ex-presidente Lula liberou a transcrição do depoimento do ex-presidente Lula na operação Lava Jato. Ele foi levado à força para prestar depoimento no último dia 4, na 24ª fase da operação Lava Jato. Lula prestou depoimento na delegacia do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e investigado sobre sua relação com as empreiteiras envolvidas no esquema de corrupção da Petrobras. Lula voltou a negar que o apartamento Triplex, em Guarujá, pertence a ele. Disse que se sente desrespeitado e afirmou que os promotores terão de comprovar que o apartamento é mesmo dele. Lula reconheceu que foi ao Triplex e afirmou que o imóvel era inadequado. Segundo o petista, em conversa no local com Léo Pinheiro, ele disse que o imóvel não era adequado porque um Triplex de 215 metros quadrados é um Triplex Minha Casa Minha Vida, era pequeno, cheio de escadas. Léo Pinheiro é ex-presidente da construtora OAS e foi condenado por envolvimento no esquema de corrupção da Petrobras há mais de 16 anos de prisão. Ele ameaça fazer um acordo de delação premiada. Lula disse que a investigação sobre o Triplex é uma sacanagem homérica. O petista também negou ser dono do sítio em Atibaia, que, de acordo com o Ministério Público, foi reformado pelas empreiteiras OAS e Odebrecht. O ex-presidente disse que frequentou o sítio menos do que gostaria, em virtude de viagens que precisou fazer. Ele contou que passou a ir mais para o local quando descobriu que estava com câncer, em outubro de 2011. Segundo informações do Palácio do Planalto, Lula esteve no sítio 111 vezes. No dia da operação, que Lula foi obrigado a depor, a Força-Tarefa da Lava Jato encontrou no apartamento onde o petista mora, em São Bernardo do Campo, documentos do sítio Santa Bárbara, que fica em Atibaia. Além desse material, os agentes da Polícia Federal recolheram nove aparelhos de telefone celular e ainda uma carta com o nome impresso de Emílio Odebrecht. Ele é pai de Marcelo Odebrecht, que está preso no Paraná por envolvimento no esquema de corrupção da Petrobras. O teor desse documento ainda não foi revelado, porque passa por uma perícia em Curitiba, onde está centralizada a Operação Lava Jato. No depoimento, o ex-presidente disse que nunca pediu dinheiro para o Instituto Lula. Segundo ele, isso ficou a cargo da diretoria da instituição. Lula afirmou também que as doações de empresas feitas ao Instituto não têm contrapartida. O ex-presidente falou ainda que será candidato à presidência em 2018. Ele disse que estão tentando fazer com ele o que fizeram com os acusados no processo do mensalão petista, que não poderiam entrar num restaurante nem ir a lugar nenhum. E desafiou, dizendo que terão de ter coragem para torná-lo inelegível. Lula disse que espera um pedido de desculpas após a conclusão das investigações. Legenda Adriana Zanotto